Por que nós comemos o que comemos? A verdade vai nos espantar? Nossa comida é algo poderoso que nos afeta de maneiras inacreditáveis, como quando o pão mudou nossas cabeças. A carne assada aumentou o nosso cérebro e a cerveja, na verdade, salvou nossas vidas. Como tudo isso aconteceu? Evolução pela alimentação Eu sou o Greger Larsen. Eu estudo nosso passado buscando pistas para o nosso futuro. A história de como nos tornamos os humanos de hoje em dia me fascina porque é cheia de reviravoltas inesperadas e ligações surpreendentes. Viaje comigo pelo mundo, através do tempo e pelo interior do corpo humano em busca de respostas sobre tudo o que nós comemos. Isso é realmente bizarro. Hoje os humanos habitam o planeta inteiro, mas há milhões de anos nós vivíamos em apenas um lugar, a África. O que nos deu força para conquistar o mundo? Será que uma ponta de flecha como essa foi a resposta para a nossa impressionante jornada? A caçada nos tornou humanos? Senhoras e senhores, meninos e meninas de todas as idades, podem chegar! Isso é quem somos. Nós comemos. Mas como faz parte da automática do nosso dia a dia, nunca pensamos a respeito. Hoje alguns dos maiores guerreiros da comida da América se reúnem em busca do título de campeão nacional como comedor de cheeseburger. Nossos primeiros ancestrais provavelmente tinham muito em comum com esses caras. Porque ao acordar, a primeira coisa que pensavam era quanto eu vou comer hoje? 5, 4, 3, 2, 1... Já vai! 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 Na realidade, para os nossos ancestrais, encontrar o que comer não era divertido, mas uma questão de vida... ou morte. Então, por que exatamente a comida é tão importante? Comida significa sobrevivência. No nosso dia a dia, podemos viver sem várias coisas, incluindo arte, tecnologia e até mesmo sexo. Mas sem comida, morremos em pouco mais de um mês. Felizmente, nós possuímos sentidos e instintos que foram feitos para nos ajudar a localizar alguma coisa para comer. E quando encontramos a comida, temos que agradecer ao sol. Por quê? Porque as plantas captam a energia do sol para crescer. E os animais comem as plantas. Quando nós comemos plantas e animais, na verdade estamos consumindo a energia do sol para abastecer nosso próprio corpo. A comida também nos reconstrói. Literalmente, somos o que comemos. Na verdade, os átomos de carbono no cheeseburger que você comeu semana passada já podem estar no seu DNA. Todos os seres vivos estão desempenhando exatamente o mesmo jogo evolutivo. As três primeiras regras são comer, sobreviver e reproduzir. Se você não cumprir a primeira regra, comer, será difícil alcançar as outras duas. Como os nossos ancestrais sobreviviam antes do cheeseburger? Vamos voltar a seis milhões de anos e descobrir. Qual era a dieta dos nossos primeiros ancestrais humanos? Provavelmente, ela incluía muito do que está aqui. Frutas, tubérculos, folhas verdes, vegetais. Resumindo, salada de fruta. O tipo de alimento que deveríamos ingerir, mas só o fazemos quando estamos de dieta. Mas é com esse menu básico que os nossos parentes mais próximos, os bonobos e os chimpanzés, sobrevivem até hoje. Esse é o café da manhã dos bonobos. Como a maioria dos primatas, os humanos são onívoros, ou seja, podemos comer quase de tudo. Isso nos coloca no mesmo nível de ursos, porcos e até mesmo baratas. E apesar dos onívoros poderem comer qualquer coisa, na maioria das vezes, eles buscam sua comida favorita, o que para nós quase sempre é a pizza. O que eles fazem quando nós não os alimentamos com comida do balde? Na natureza, eles se alimentariam de sementes ou frutas. Normalmente subiriam no alto das árvores para pegar os alimentos e aí os pegariam no solo depois que caíssem. Quando a nossa fome aperta, recorremos às nossas comidas secundárias. Enquanto podemos sobreviver com congelados e macarrão com queijo, os bonobos recorrem a alimentos menos apetitosos, como sementes e insetos. E em raras ocasiões, eles chegam até mesmo a caçar. Para os nossos primeiros ancestrais, caçar também era uma estratégia de sobrevivência de última instância. Eu não gostaria de encarar um rinoceronte de mãos abanando. Porém, com a introdução das ferramentas de pedra, a fuga se transformou em ataque. Para caçar, os primeiros humanos provavelmente usavam armas muito simples, como as lanças, para caçar animais pequenos, clavas ou varetas pontiagudas. Ótimo! Eu gostei. Aquele rinoceronte agora dançou. Nossos ancestrais se alimentavam de carcaças de animais mortos por outros carnívoros, leões, hienas, cães selvagens, esse tipo de animais. E para ter acesso a essas comidas, a inovação importante não seria tanto uma arma de caça. Seria uma ferramenta para conseguir perfurar a pele dura dos animais. Uma ferramenta de pedra. A maioria das ferramentas dos primórdios eram assim, lascas de pedras afiadas iguais a esta. E se você observar, é como se fosse um dente artificial. O objeto cortante penetra superfícies que seriam difíceis de perfurar com os dentes ou com as unhas. Outro objeto que encontramos foram pedras usadas para afiá-las ou quebrá-las. Essa de um milhão e meio de anos foi encontrada em Israel. E se você fizer uma analogia com sua anatomia, essa aqui é o equivalente ao molar. Se você tem várias sementes que precisam ser amassadas, você pode fazer com os próprios dentes e desgastá-los. Ou você pode fazer assim. Há cerca de um milhão e seiscentos anos, começamos a encontrar objetos como esse, que foram cuidadosamente esculpidos de uma forma específica. O termo usado para esses objetos é machado de mão. São encontradas na África, Europa e também na Ásia. Acreditamos que essas ferramentas estão ligadas ao crescente abate de carne na dieta humana, porque são excelentes ferramentas de abate. Durante mais de um milhão e meio de anos, nossos ancestrais usaram pedras afiadas como essas para cortar a carne dos animais. Isso é uma faca. Facas são ótimas para cortar a carne no prato, mas boa sorte se você tentar abater um animal selvagem com uma. Felizmente, os humanos modernos desenvolveram armas que lhes permitem caçar a uma distância muito mais segura. De 50 a 100 mil anos atrás, começamos a descobrir o uso de projéteis, armas de pedra e ossos projetadas para matar à distância. Foi uma inovação crucial, uma inovação que, pelo que sabemos, foi conseguida apenas por membros da nossa espécie, o Homo sapiens. Essa arma antiga é a lança de mão. Era como um rifle de um tiro só. Caçar com projéteis, como os nossos ancestrais, é como caçar com uma metralhadora. Você teria mais de um tiro. Se eu errasse, rapidamente poderia atirar outra lança. Isso, segure firme entre o polegar e o indicador. Apesar de a minha habilidade com a lança não ser lá essas coisas, para os nossos ancestrais, essa inovação mudou tudo. Paus e pedras eram as novas armas secretas. Armados com projéteis, não havia lugar na terra onde eles não pudessem ir e caçar algo para comer. Inclusive na Groenlândia, onde o gelo cobre a maior parte da ilha e quase não há vegetação comestível para os humanos. Os inuitas se adaptaram à vida aqui, caçando os animais nativos, como focas, baleias e renas. Isso é o mais distante da salada de frutas que você pode chegar. Jantar aqui é carne. Na verdade, a carne é tão importante para a sobrevivência, que a tradição de caça tem sido passada há gerações. Fazendo da Groenlândia o local onde se vê a mais pura cultura de caça em existência. Aprendi a caçar com o meu pai e com os caçadores mais velhos. Como caçadores profissionais, a massa e sua esposa entendem mais do que ninguém os desafios da sobrevivência. A comida nativa é o que há de melhor para se comer na região ártica. É muito importante. Tem um grande macho lá, depois dos lagos. Quando eu caço o boi almiscarado, eu sempre levo binóculos e o meu rifle. Nossos ancestrais podiam não ter binóculos ou rifles de alto alcance. Mas caçar com lanças com ponta de pedra deu a eles uma grande vantagem de sobrevivência. Agora, não importa para onde fossem, dos trópicos à tundra, eles podiam contar com a carne em suas dietas o ano todo. Para os nossos ancestrais, caçar foi um passaporte para o planeta. Uma inovação essencial que tornou possível para os humanos deixarem seus lares e povoar o mundo inteiro. Com a habilidade de caçar, os ancestrais diretos de todos que vivem no planeta hoje em dia, se espalharam por todo o globo em busca de comida. Toda essa movimentação ao redor do planeta teve um efeito inesperado. À medida que os grupos de humanos migraram para o norte, a comida mudou a pele das pessoas de maneira impressionante. A comida mudou nossa aparência? Há uns 90 mil anos, os primeiros humanos modernos, ancestrais direto da população do planeta hoje em dia, se aventuraram para fora da África. Alguns foram para a esquerda, outros para a direita, e não demorou muito para se espalharem pelo globo. Um nutriente em particular teve papel fundamental nessa jornada. A vitamina D, que é essencial na formação dos ossos. Retiramos a vitamina D, principalmente do sol, através da nossa pele. O restante retiramos dos alimentos. Quando nossos ancestrais chegaram às latitudes norte, onde o sol é mais fraco, seus genes mudaram. A pele deles tornou-se mais clara, permitindo que eles absorvessem vitamina D suficiente para sobreviver. Mas, no topo do planeta, onde o sol desaparece no inverno, aconteceu algo ainda mais estranho. É de se esperar que aqui em cima, onde o sol é mais fraco, os inuitas tivessem a pele mais clara de todos, para absorver o máximo de luz solar e produzir vitamina D. Na verdade, o oposto ocorreu com outro grupo. Observamos isso através do Ártico. Da Sibéria ou Alasca, o povo nativo possui uma cor de pele mais próxima daqueles que vivem perto do Equador. Qual é a conexão? A comida. Nós comemos muito peixe. Os gruelandeses comem apenas a comida da terra e do mar. Os inuitas sobrevivem comendo bastante peixe. É um peixe dos grandes. Além de focas e gordura de baleia. Sim, gordura. Esse tipo de alimento possui muita vitamina D. Sem a necessidade de retirar a vitamina dos escassos raios de sol, a pele deles adquiriu um tom mais escuro, protegendo mais. Hum, tá bonito. Os frutos do mar com certeza mudaram a pele dos inuitas. Mas a carne fez algo ainda mais drástico com os nossos ancestrais. É impressionante imaginar que somos os únicos sobreviventes do que antes já foi uma extensa árvore genealógica humana. É possível que um som de carne assando tenha sido o segredo da nossa sobrevivência? A carne assada nos tornou inteligentes? Tudo começou há cerca de 2 milhões de anos, quando os nossos ancestrais começaram a caçar animais grandes. Agora! Se alimentar de caça ainda é uma parte importante da existência diária dos gruelandeses. Mas pra mim, é mais uma curiosidade. Isso aqui é tripa de beluga. O intestino? É, intestino. Você tem que limpar. Aí você pega a pele da beluga. Aí coloca tudo dentro e cozinha. Faz um favor, prova isso aqui. Provar isso aqui? É, come. Não é duro. É salsicha da Groenlândia. Salsicha da Groenlândia? É. Vai querer boiá mescarado? É claro, manda ver. A carne sustentou nossos ancestrais com um combustível de alta octanagem, essencial para a sobrevivência deles. Mas a verdadeira mágica da carne não havia despertado até que eles acrescentassem o fogo. O fogo ocorre naturalmente. Então, descobrir exatamente onde e quando os humanos começaram a controlá-lo, pode ser complicado. Mas há pelo menos meio milhão de anos, a carne assada já era uma forma de arte. A energia liberada pelo fogo faz mais do que apenas aquecer a comida. Quando cozidas, as proteínas e açúcares nela contidas sofrem transformações químicas que as tornam ainda mais nutritivas e deliciosas. Muitas comidas que são duras demais ou até mesmo venenosas quando cruas, podem ser consumidas com segurança depois de assadas. O fogo facilitou a sobrevivência e isso transformou nossos primeiros ancestrais em nós. Como isso é possível? Quando nossos ancestrais começaram a comer comida assada, eles aliviaram a carga do sistema digestivo. Com menos energia gasta na digestão, sobraram muitas calorias para outras coisas como, por exemplo, viver mais tempo, crescer e até mesmo mudar o formato do crânio. Que história todos esses crânios diferentes contam a respeito da dieta? Existem duas coisas que são fundamentais. O tamanho da mandíbula e o tamanho do cérebro. Esse é o crânio do Paranthropus boicei, que é um crânio bem menor do que o nosso. Um crânio pequeno, mas se você comparar o tamanho dos dentes com um crânio humano moderno, Nossos dentes são reduzidos em tamanho e isso sugere que mastigar não é uma atividade tão importante para nós quanto era para nossos ancestrais. E isso talvez tenha a ver com o fato de que nós agora consumamos alimentos cozidos. Estamos comendo alimentos cada vez mais macios. Consequentemente, não temos motivo para continuar a ter dentes grandes. Outra grande mudança ocorreu ao longo dos últimos 2 milhões de anos. O cérebro humano tornou-se quase 3 vezes maior. Essa transformação impressionante na espécie com o cérebro grande que somos hoje foi possível graças ao aumento de energia de nutrientes da carne assada. Conheça o restante da sua família. Você tem mais parentesco com eles do que imagina. Isso porque nos últimos 10 mil anos, nossos ancestrais deixaram para trás toda a selvageria da juventude e começaram a se associar aos alimentos. E adivinha o que aconteceu depois, quando a coisa começou a ficar séria? Nós fomos casados com a nossa comida? Plantas e animais são produtos de um relacionamento romântico e simbiótico entre nós e o mundo natural. E esse processo, que nós chamamos de domesticação, ocorreu num período de tempo relativamente curto. Imagine que esse balde represente todo o tempo que a vida existe na Terra e que cada um desses grãos sejam os anos que se passaram. Desses 3 bilhões e meio de anos, essa é a quantidade total de tempo que os humanos modernos estão no planeta. E esse único grão representa os últimos 10 mil anos, antes dos quais não havia cidades, nem livros, nem dinheiro. Essas coisas se tornaram possíveis através da domesticação. A domesticação é um processo onde as plantas e animais selvagens são gradualmente transformados em algo novo. Fontes de alimentos pacíficas que fornecem as provisões que precisamos onde vivemos. Através da domesticação, podemos criar basicamente os primeiros mercados. Para ter uma melhor compreensão de como isso funciona, eu vim a uma escola de veterinária para observar mais de perto, literalmente. Para estudar seu processo digestivo, essas vacas foram equipadas com algo que eu poderia chamar de... Portinola. As vacas possuem um sistema digestivo único que consegue digerir a celulose. Enquanto você e eu não podemos digerir a celulose. Proveniente da relva e outras vegetais. Exatamente, você tem razão. E não apenas vacas. Animais como ovelhas, cervos, alces e bisões possuem 4 compartimentos no estômago. Nós temos? Nós temos um. Certo. O que acontece com a vaca é que ela possui dois sistemas. Ela possui um sistema de fermentação que decompõe e utiliza produtos que nós nem podemos pensar em digerir. Depois, ela possui um sistema digestivo que pega esses produtos fermentados e os transforma em leite e carne para nós. Ah, aqui dentro é um verdadeiro forno. Está sentindo o movimento? Ah, estou. Isso é esquisito. Ela... Ela consegue me sentir? Nossa! Eu não vou perder um dedo aqui, vou? Não, não. Ela não consegue sentir. Como os humanos conseguiram transformar vacas selvagens em máquinas de fabricar leite? Isso é bizarro. Há cerca de 10 mil anos, no final da última era do gelo, houve uma drástica mudança no modo como os nossos ancestrais viviam. Os caçadores nômades começaram a se reunir vivendo lado a lado com seus animais, como esse grupo de yoruques na Turquia. Com o passar do tempo, nossos ancestrais tornaram-se dependentes dos animais para comer, e os animais tornaram-se dependentes dos humanos para a sobrevivência. Esse processo de domesticação ocorreu em todo o mundo. Quando há atração mútua entre nós e certos animais, como cães, ovelhas e vacas, se tornou um relacionamento sério. Sendo animais sociais, nós vivemos bem juntos, e os humanos foram aceitos como líderes do rebanho. Agora, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, nós nos casamos com a nossa comida. Na verdade, os animais domesticados tornaram-se um recurso alimentar tão importante através da carne, ovos e leite, que com o tempo, esse casamento teve um efeito inesperado e nos mudou de maneira surpreendente. Esse relacionamento, de modo não intencional, alterou não apenas os genes dos animais domesticados, mas talvez de maneira não surpreendente, o nosso também. E aquilo que nos mudou está bem aqui nessa panela. Acontece que os modernos consumidores de leite são mutantes genéticos. Isso porque não faz muito tempo, todos os adultos eram intolerantes à lactose e tinham dificuldades em digerir derivados do leite. Os mamíferos nascem com a capacidade de digerir o leite materno. Mas essa tolerância a derivados do leite normalmente termina na fase adulta. Porém, pessoas em lugares como a Europa e no Oriente Médio, onde criavam animais leiteiros, desenvolveram a capacidade de consumir derivados do leite ao longo de suas vidas. Por isso que comidas como queijo, manteiga, iogurte e sorvete são tão populares em locais como Turquia e França. Mas raramente estão no menu no extremo da Ásia, onde derivados do leite deixam as pessoas enjoadas. E eu, como um mutante bebedor de leite, fico feliz por isso ter acontecido. Que jarajá! É isso aí! É isso aí! Esse processo contínuo de se mudarmos a natureza, a natureza nos muda, não se restringiu aos nossos animais. Nós tentamos isso em tudo, inclusive na nossa mais importante fonte de alimento, as plantas. Em diferentes locais em todo o mundo, os humanos transformaram algumas plantas seletas. Essas plantas domesticadas, como o arroz, milho e trigo, agora compõem grande parte da nossa dieta. E sua aparência e o sabor não tem nada a ver com os de seus primos selvagens. Como nossos ancestrais conseguiram reproduzir essas aberrações da natureza? Nós sabemos do que gostamos. E ao expressar nossa preferência por uma certa variedade de planta, nós alteramos a genética de cada uma das plantas que nós comemos. O maior exemplo é a história de como a cenoura ficou laranja. A cenoura silvestre existia em todas as cores. Branco, vermelho, roxo, mas nunca laranja. Acontece que esta espécie só assumiu a sua cor característica há 300 anos, quando um fazendeiro holandês patriota usou uma semente de cenoura mutante amarela para criar uma cenoura com a cor da família real holandesa, a casa laranja. Quase do dia para a noite, a cenoura laranja tornou-se tão popular que foi plantada em todas as partes do mundo. E agora, boa sorte se você tentar achar uma cenoura que não seja laranja. Através da domesticação, nos casamos com a nossa comida e era hora de nos estabelecer. E quando criamos raízes, surgiu algo novo, a civilização. Bem-vindo aos primórdios da civilização. Mais de 6 mil anos antes dos egípcios construírem as pirâmides, os habitantes desse assentamento plantavam as sementes do nosso mundo moderno e as transformavam em algo novo. E as comidas que eles estavam comendo tiveram um efeito assustador no esqueleto deles. O que houve? O pão mudou nossas cabeças? Há cerca de 9 mil anos, as pessoas começaram a comer, construir e viver juntas aqui e continuaram durante mais ou menos mil anos. E quando decidiram se reunir num local por um longo período de tempo, coisas interessantes começaram a acontecer. No seu auge, Kataulyuk possuía cerca de 8 mil moradores. Era o local mais densamente povoado do mundo. A Tóquio da sua época. Esse novo estilo de vida, porém, exigiu uma revolução alimentar. Esse é um dos primeiros lugares que conhecemos onde as pessoas deixaram de se deslocar em pequenos grupos, deixando de seguir animais selvagens ou colhendo frutos e plantas sazonais. Eles se assentaram e começaram a explorar o ambiente. Foi em algum lugar aqui perto, no sul da Turquia, onde o pão de trigo passou por uma mudança genética crucial. Isso nos ajudou a comê-lo, mas com um detalhe. Suas sementes agora exigiam que os cultivos humanos aumentassem. O que brotou em seguida foi talvez a mais importante mudança que os humanos já conheceram, agricultura. Aprendemos muito a respeito da dieta deles através da análise do desgaste dos dentes. O modo como a coroa se desgasta também nos dá indícios de como era a dieta da pessoa. E também qualquer trauma através da vida, especialmente na infância, aparecerá em todo o esqueleto, na verdade. E também nos dentes, mas também em diferentes partes do corpo. Então, com os objetos que encontramos nesse local, o grão e os ossos de animais, podemos descobrir qual era a dieta e isso pode ser confirmado estudando os esqueletos. Sabemos que eles praticavam a agricultura através desses restos de plantas que encontramos no local. Nesses locais, as pessoas moíam os grãos fazendo farinha. Com os fornos, eles cozinhavam a farinha, transformando-a em pão. E esse pão era poderoso. A comida mudou nossos ancestrais de novo, mas, dessa vez, os resultados foram negativos e as evidências desses eventos dramáticos estão escritas nos ossos. O que estamos vendo aqui? Estamos olhando para uma cova. As pessoas viviam em casas e quando morriam eram enterradas lá mesmo, mas não havia muito espaço. Então, eles reutilizavam as plataformas do chão por várias e várias vezes para enterrar as pessoas. Que evidências existem nesses ossos de diferentes formas de vida? Os tipos de coisas que poderiam afetá-los quando começaram a se assentar e a viver mais próximos? Nós podemos ver os efeitos de doenças contagiosas por viverem tão próximos. O que não teria sido caso se eles ainda fossem... É, o que não teria sido caso se eles ainda fossem uma sociedade caçadora. Vemos anemia, por exemplo, e a anemia pode ser causada por uma dieta pobre em ferro ou desnutrição. Mas eles consumiam carne e a dieta deles era variada. Então, eles não foram tão negativamente afetados como em outros antigos sítios agrícolas que já vimos. Avançando 4 mil anos para quando a civilização realmente começou a decolar, as pessoas estavam vivendo em cidades densas, com seus animais confiando cada vez mais em grãos de cereais e não se deslocavam tanto. Se somarmos isso tudo, teremos uma receita para desnutrição, problemas sanitários e inúmeras novas doenças e parasitas. E como se isso tudo não fosse suficiente, os açúcares no amido da comida causaram um aumento enorme nas cáries e apodrecimento dos dentes. Mas o que explica a mudança na forma da cabeça? O perito em dentes, Peter Ungar, sabe. Após o estabelecimento da agricultura, especialmente com o início da industrialização, nós começamos basicamente a era do mingau. Este aqui é anatomicamente um humano moderno que vivia antes da era da agricultura. Você pode observar que os dentes estão bem desgastados e achatados em cima. Os dentes frontais estão todos alinhados e não estão encavalados. E há bastante espaço atrás da mandíbula para o terceiro molar, o dente siso. Com os humanos adotando dietas mais macias e alimentos processados, como o pão, nossas mandíbulas começaram a realizar menos trabalho e acabaram ficando menores. Se formos compará-la à mandíbula de um ser humano da era industrial moderna, é muito diferente. Nós podemos observar que os dentes estão encavalados. Não há espaço no final da mandíbula para o terceiro dente, o dente siso, e está impactado. Os dentes não estão desgastados e você pode ver cáries nos primeiros molares. Além disso, o que você vê observando de frente é o tremendo ajuntamento dos dentes frontais. O que é ótimo para os ortodontistas, mas não é nada bom para nós. Mas as mudanças na cabeça causadas por alimentos macios, como o pão, eram as menores preocupações dos nossos ancestrais. Pessoas demais, vivendo próximas demais, causou sérios problemas com a água potável. Felizmente, nossos ancestrais tinham uma solução. Uma bebida espumante que foi crucial para o sucesso do início da civilização que conhecemos. A cerveja salvou a civilização? Por causa dela, Homer Simpson seria capaz de matar cada um que está nesse bar, uma deliciosa cervejinha. E não é milagre a cerveja ter os mesmos nutrientes das comidas, mas o acréscimo de um a tornou especial, o álcool. Já houve um tempo em que os humanos não consumiam bebidas fermentadas? Provavelmente não. Mas a cerveja sempre foi muito mais do que um lubrificante social. A cerveja está presente desde o início da civilização. E ela também deu uma imensa vantagem de sobrevivência para os nossos ancestrais. É claro, no Egito, no Egito Antigo, havia a bebida das massas. Ela também era consumida em várias cerimônias e várias celebrações. Para os sumérios, ela provavelmente era a fonte primária de nutrientes, assim como um líquido. Então eles bebiam uma quantidade tremenda. A cerveja fazia parte de alguns remédios também. A primeira receita de que se tem notícia continha a cerveja. O que tornou a cerveja tão boa para o que nos aflige? O trigo e a cevada, em sua forma natural, são boas fontes de nutrientes. Não são ótimas formas de nutrientes. Porém, uma vez que sejam fermentados, o pão ou a cerveja passam a ser um alimento riquíssimo em fonte de nutrientes. E, portanto, um alimento mais balanceado. E esse alimento balanceado torna-se criticamente importante quando a sobrevivência está em jogo. E a cerveja tinha a propriedade extra de purificar as águas também. É uma maneira de ter uma água mais limpa, porque no processo de fermentação, a bactéria na levedura mata vários organismos infecciosos. Saúde! Em parte, graças à cerveja, uma bebida segura e um superalimento, as cidades cresceram ainda mais. E quando cresceram, a comida tornou-se cada vez menos importante para a sobrevivência. E mais importante culturalmente. O que comemos se envolveu com religião, costumes e crenças pessoais. Com a invenção do fogão e das panelas e frigideiras de metal, a comida agora podia ser feita de várias formas. Nascia a receita. E os pratos se transformaram em arte. O que definiu a culinária foram as especiarias. E foi a demanda europeia por novas especiarias que levaram a história de como essa refeição surgiu. Eu amo comida italiana. Eu amo mussarela, tomate, nhoque, polenta, risoto, macarrão e, é claro, massa. Mas nenhum desses ingredientes são italianos. São todos originários de outra parte. E antes de 1492, quando o Colombo zarpou em busca de novas rotas para especiarias, esses pratos não seriam possíveis. Surpreso? Você pensa que sabia de onde veio sua comida, mas você não sabe da metade. Todos sabemos que não existe nada mais americano do que a torta de maçã. Mas acontece que há 400 anos não havia uma única maçã deliciosa na América para se assar. Como muitos americanos, as maçãs eram imigrantes que atravessavam os oceanos em navios. Essa jornada transformou nossa comida de muitas formas. Comidas que antes eram locais tornaram-se globais. A comida lenta tornou-se rápida e muitas das nossas comidas se tornaram estranhas. Nossa comida se transformou numa aberração? Nenhum evento na história da humanidade influenciou mais o que comemos hoje do que quando essa caravela a Santa Maria, capitaneada por um italiano em nome da monarquia espanhola, chegou às Bahamas há 500 anos. Quando Cristóvão Colombo chegou ao Novo Mundo, ele sem intenção abriu os portões para um novo intercâmbio mundial de comida. Antes de Colombo, no Velho e no Novo Mundo, não havia laranja na Flórida, não havia tomate na Itália, não havia abacaxi no Havaí, não havia gado no Texas, não havia batata na Irlanda, não havia trigo no Kansas, não havia café na Colômbia, não havia pimenta na Índia e não havia chocolate na Suíça. E a história da banana pode ser a mais bizarra de todas. Essa é a boneca Barbie da comida, famosa mundialmente, desejada universalmente, descrita como perfeita e ainda assim como a boneca, é completamente manufaturada. Tem um formato nada natural e é 100% incapaz de fazer sexo. Ainda assim, esse é o segredo porque a banana é a fruta favorita do mundo. E a história de como ela se tornou o acompanhamento de cereal matinal preferido é um microcosmo do nosso complicado relacionamento com a nossa comida nos últimos milhares de anos. A banana não é originária da América Central, ela é originária do sudeste da Ásia. Quando navios espanhóis a trouxeram para o novo mundo, a banana se modificou completamente assumindo o formato curvo que conhecemos hoje em dia. Ficou claro agora? Sentado na primeira fila para conhecer essa história bizarra, eu vim até uma plantação de bananas na Costa Rica. Essa é uma espécie de banana silvestre? Exatamente. Sim. Exatamente. Tudo bem. Então, essas são as sementes de uma banana comum? Exatamente. Aquelas sementinhas pretas que se vê? É. Então, essa é uma banana silvestre? Isso, isso. E as sementes são aparentemente duras e difíceis de comer? É, olha, experimenta. Hum, foi uma experiência bizarra. Muito bom. Comer bananas com sementes? Isso. Como selecionamos uma banana sem sementes? Nós realizamos testes de campo, só para ver, leva algum tempo. Então, existe um processo ativo? Exatamente. Realizado por nós para criar uma banana sem nenhuma semente? Exatamente. Essas duas bananas silvestres originavam as bananas industrializadas que nós comemos agora. Existem mais de mil variedades de bananas no mundo. Mas nos mercados, geralmente, só há um tipo de banana, a Cavendish. Como foi que ela conseguiu ocupar tanto espaço no mundo dos alimentos? Conveniência. A banana Cavendish não é a mais saborosa que há, mas ela tem muitas vantagens. Ela é grande, uniforme em tamanho e amadurece de um modo rápido e previsível. A Cavendish é uma aberração da natureza, incapaz de se reproduzir sozinha e completamente dependente dos humanos para sua sobrevivência. Na verdade, as mãos humanas cuidam de cada aspecto da vida comercial das bananas. Nos últimos 150 anos, a ciência causou uma revolução, transformando as fazendas em fábricas. Defensivos agrícolas geraram colheitas enormes e os novos meios de transporte levaram nossos produtos mais longe do que se poderia imaginar. E a banana não é exceção. Pense comigo. A banana é uma fruta tropical, natural e delicada. Nós selecionamos as mais resistentes para garantir que elas consigam sobreviver às longas viagens pelo mar. Inovações como a refrigeração, a umidade controlada nos contêineres dos navios e os produtos químicos impedem que o fruto amadureça durante o trânsito. Essas técnicas permitem que se consuma um produto fresco de qualquer lugar no mundo todos os dias do ano. Estamos aqui, última fase da linha de produção de embalagem, levando as bananas do campo para as caixas. São 92 mil bananas que serão carregadas nessa forma para essa carreta que está atrás de mim e daqui a dois dias elas vão posar em Nova Jersey. Existe um lado obscuro nisso tudo. Por exemplo, você não precisa ir muito além da banana. Isso porque cada banana que você come é um clone cultivado em laboratório. Um gêmeo genético de todas as bananas do mundo. O que significa é que o cultivo da banana é uma monocultura. Já que todas as bananas são geneticamente idênticas, elas são particularmente vulneráveis a doenças. Ela tem fungo. É isso. O nome do fungo é cigatoga negra. É a principal doença na produção de banana no mundo. É, em toda parte. Em toda parte. Mesma, mesma doença. Isso. Monocultura é o problema. É, claro. Com a praga, é claro. É, é porque a praga é como se fosse uma fechadora. E se você só tem um tipo de fechadora e a praga tem a chave, ela pode vir para qualquer lugar. E quando a praga abrir a fechadora, todas as plantações de banana do mundo podem ser dizimadas. Impossível, você diz? A variedade de bananas que nossos avós plantavam, a Gros Michel, foi levada à extinção há meio século pelo fungo Panamá. Isso abriu a porta para a Cavendiche se tornar a principal banana. Mas agora a própria Cavendiche está em risco. Ironicamente, a chave para a sobrevivência da banana está no laboratório. Cientistas a estão alterando geneticamente para protegê-las de doenças e estão refinando seu sabor também. Esse tipo de intromissão com a mãe natureza não se limita às bananas. Em todo o mundo, cientistas trabalham para alterar a genética de todas as nossas plantações. Mas e quanto ao futuro? A ciência continuará transformando nossa comida em algo ainda mais bizarro? Ou ela vai nos salvar de uma possível crise alimentar que ameaça o planeta inteiro? Em todo o mundo, cientistas trabalham para alterar a genética de todas as nossas plantações. Esse é o mundo superdimensionado da comida em que nós vivemos hoje. Ele vai da sobrevivência ao esporte. Em um mundo em constante mudança, o que nós vamos comer daqui a 100 anos? Qual é o futuro da comida? Bonae Islands, eu quero ouvir a contagem regressiva! Dez, nove, oito, seis... Com quase sete bilhões de pessoas no mundo e bilhões de cabeças de gado que dependem de nós para se alimentar, a comida tornou-se um produto industrial. Gigantescas operações industriais usavam vastas quantidades de combustível fóssil para produzir a nossa comida. Tudo é reinventado nas fábricas, processado e embalado, permanecendo eternamente fresco nas prateleiras dos mercados, desafiando de maneira arrogante a mãe natureza. Ele comeu 16 cheeseburgers e meio num tempo de 12 minutos! O campeão dos Gilbert! Nossa comida já tem uma longa história. E nos últimos vários milhões de anos, nós alteramos quase tudo o que comemos. E lembretes dessa odisseia impressionante ainda nos acompanham atualmente. Dentro dessa salsicha está a primeira caça batida pelo homem que nos levou através do mundo, junto com a carne assada que modificou o nosso cérebro. Na união da carne com o pão de trigo está a domesticação, um casamento de conveniência que nos levou à civilização. E lá está a cerveja que nos salvou dos seus efeitos nocivos. E esse sundae é uma lembrança de como a banana transformou nossa comida num processo bizarro. E o sorvete, como a nossa comida, também nos modificou. Se isso é um instantâneo do nosso passado, como será o nosso futuro, então? Depois de desempenhar um papel fundamental transformando nossa comida em produto industrial, será que a ciência agora pode ajudar a levar algo novo para a mesa? Através disso tudo. Qual o benefício de usar equipamento de laboratório na cozinha? Um dos principais objetivos da culinária hoje em dia é tentar descobrir alguma coisa que seja deliciosa. Então está se usando cada vez mais equipamentos para tentar manipular nossas variáveis culinárias de maneiras novas. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pouco de aipo, aipo fresco, e nós vamos colocar o sabor do aipo no gin rapidamente usando uma máquina de vácuo. Como o bioquímico, parte importante do meu trabalho é fazer a separação, separar proteínas individuais, componentes biomoleculares individuais de misturas complexas, que venham a ser valiosas para os chefes. Eles podem querer separar um componente de sabor em particular para poder criar uma mistura nova. Isso é uma máquina de vácuo e é um aparelho que muitos chefes estão usando atualmente. Nós vamos fechar a tampa e o ar vai começar a ser retirado através desse buraco. Quando eu era criança e assisti os Jetsons, sempre achei que a essa altura da vida estaríamos comendo comida em formato de pílulas. Por que isso ainda não aconteceu? Nós gostamos de comer, nós apreciamos a comida. Nós não temos a tradição de retirar tudo o que precisamos de uma pílula. E espero que nunca tenhamos. A aparência também vem a ser crucial. É um grande motivo de nós comermos o que comemos. É agradável aos olhos. Mas o nosso futuro nos apresenta um desafio muito maior. Espera-se que a população mundial cresça 25% nos próximos 50 anos. Então, como alimentarmos todo mundo? Alguns cientistas sugerem que recorramos a soluções tecnológicas de última geração, como fazendas verticais ou até mesmo criar proteínas comestíveis em laboratório. Os defensores dos direitos dos animais anunciaram que darão um prêmio de 1 milhão de dólares ao cientista que for capaz de recriar o sabor da carne com a devida textura. Mas tudo isso em laboratório. E aí pensamos, nossa, essa é uma abordagem de última geração para o assunto. Mas talvez não consigamos evitar os problemas ambientais associados à criação de animais por acorte e também evitar que sacrifiquem animais para as nossas refeições. Mas a comida sempre foi o mais importante para nós do que apenas para a sobrevivência. Desde que a primeira fogueira nos uniu como espécie, a história do como e porquê e o que nós comemos tem sido parte fundamental do que nos torna humanos. No geral, você cozinha para agradar alguém ou para se exibir para alguém. De qualquer forma, é uma interação social. Comida não é só a nutrição. Comida é intercâmbio. Comida é um símbolo de amor. Comida é uma expressão de criatividade, assim como é um produto da tecnologia, um produto da ciência que está sujeita à nossa manipulação. A comida do futuro é deliciosa. O que estaremos comendo daqui a mil anos? Apesar de ser impossível saber com certeza, o que nós sabemos é que, à medida que nosso relacionamento com a comida evoluir, continuaremos a mudá-la, assim como ela continuará a nos mudar. Versão brasileira, Audiocorp.